A Kate é uma graça e faz tudo o que a dona pede. Traz a vasilha com a mãe? Vou falar a mamãe. Sou apaixonada nela. Traz! As duas são a companhia uma da outra. Brincam, até conversam. E a relação, há quase nove anos, é como se fosse de mãe e filha. Você quer pão? Pede. Senta. Tenta aí. Bom dia. Bom dia, minha filha. Tadinha. Ela é tudo pra mim. Eu sempre chegava em casa, ela vinha me receber, me dava. Sempre que eu chego em casa, se eu saio de casa, um pouquinho, eu vou buscar um pão, eu falo, converso com ela. Kate, fica aí que a mamãe vai buscar pão. Mas há um mês, a Sônia percebeu algo de errado com a cadela. Dando banho na Kate, sentiu um caroço na mama dela. Se eu passar a mão, eu vi, né? Falei, esse trem não tava aqui. E é duro, você precisa de ver. E pra mim, tá só na mama, entra a mama e o couro ainda, sabe? Eu acho que, assim, através de tirar ali a mama dela, eu acho que ela salva ainda. Eu espero, né? A Kate ainda não passou por uma consulta no veterinário, porque, segundo a Sônia, não tem dinheiro pra pagar. Por isso, ela não sabe se o caroço pode ser uma doença mais grave. Conversei com o veterinário, cobrou 100 reais só pra vir aqui ver. Eles querem só pra ver. Pedi pra ela até uma ajuda, sabe? Só pra o senhor ouvir ou o senhor vai tirar algum exame dela? Não, os exames são tudo separados. Falei, não, eu não tenho condições, eu não tenho esse dinheiro. A Sônia pede ajuda pra conseguir a consulta e também o tratamento. Se tiver condições de um veterinário vir me dar essa mão, me ajudar a tratar dela, fazer todo o tratamento dela pra mim. É tudo isso que eu quero.